Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. No início da nossa 61ª Assembleia Geral, 10 e 11 de abril, nós, bispos, realizaremos o nosso retiro anual. Será um momento especial para rezarmos juntos, à base das Sagradas Escrituras, e buscaremos ouvir os apelos de Deus e do Seu Espírito, pedindo as luzes do Ressuscitado para o nosso caminho como igreja no Brasil. O nosso pregador será o Secretário de Estado do Vaticano, o Cardeal Pietro Parolin. E neste ano dedicado à oração pelo Jubileu 2025, queremos pedir a você e a sua comunidade que entrem também em comunhão conosco e com toda a igreja no Brasil, rezando pelos pastores e pela 61ª Assembleia Geral. Teremos no dia 10 de abril o dia de oração pela Assembleia. É um momento especial. Neste dia, doe um momento para rezar por nós e pela Assembleia. Reze na Santa Missa, no Seu Rosário, nos momentos de adoração, na liturgia das horas, nos momentos espontâneos de oração. Convocamos as paróquias, as comunidades, as comunidades de vida contemplativa, os seminários, congregações, ordens, pastorais e todo o povo de Deus. Deus, participem conosco deste retiro, rezando conosco e rezando por nós. Que assim seja. Rezem por nós, pelos bispos e compartilhem o momento nas redes sociais com a hashtag Eu Rezo pela Assembleia. Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora Aparecida guie os passos da 61ª Assembleia dos Bispos do Brasil.